Olá, tudo bem? Preparado para fazer esse desenho que você está vendo aí na tela, juntamente comigo, passo a passo? Então, segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos começar. Já deixei o ponto de fuga e o risco inicial do nosso desenho já preparados aqui para agilizar. Então, você vai marcar aí na sua folha 18,5 cm, tá? 18,5 cm e de baixo para cima 7 cm. E o risco inicial, ele vai ficar com 1,5 cm, tá? Da esquerda para a direita e de baixo para cima, ele vai ficar com 2,7 cm. 2,7 cm. E esse risco aqui, que é o risco da parede, né? Da parede frontal, ele vai ter 8 cm de largura, beleza? Então, já marca aí o ponto e o risco inicial para nós começarmos. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar aqui, ó. Sobe um risco na vertical, vamos fechar já essa parede. Ela vai ter 6,5 cm de altura, então já pode subir aqui dos dois lados e fechar na parte de cima. Ok, pessoal? Agora traz a régua para o ponto de fuga e aqui, ó, bem na pontinha, nós vamos fazer um risco de 2 cm, que é a lateral da parede. Risca aí 2 cm e agora vamos subir aqui só para marcar. Vamos deixar esse risco aí só para marcar por enquanto. E na sequência, pode fazer aqui para o lado direito, na horizontal, um risco de 3 cm. Aqui é onde vai ficar a porta, tá? Então é a parede da entrada da porta. Então, sobe também o risco aqui só para marcar, sem medida por enquanto. Ainda no ponto de fuga, ó, pode fazer mais um risco aqui de 2 cm, que também é a lateral dessa parede aqui da porta, beleza? Então, vamos subir para marcar, tá? Um risquinho só para a gente deixar marcado aqui a quina da parede, o canto. E para o lado direito, continuando aqui para o lado direito, trazer um risco de 6,5 cm na horizontal, tá? 6,5 cm. Vamos subir também para marcar, tá? Só um pedacinho. E agora aqui, ó, a gente já vai começar a trazer o nosso desenho para subir. Vamos trazer um risco aqui para frente, que é a lateral da garagem, de 6 cm. E a gente sobe também para marcar. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, da onde nós paramos aqui, posiciona a régua aqui, certo? Na pontinha, no ponto de fuga. E vamos começar a fechar agora aqui a parte de cima, encontrando com essas linhas aqui da vertical. Está fechando aqui a parte do teto, tá? Eu venho fechando aqui, sem segredo nenhum, né? Tá, ó, rapidinho a gente fecha, trazendo essa aqui também, ó. Tá, ó, então eu precisei apenas dessa medida aqui e venho fechando, ó. E vou fechar aqui também para o lado direito. Com esse canto aqui da parede, até alinhar com esse aqui, ó, que é a parede lateral da garagem. Ok, então nós fechamos toda essa parte aqui. Agora é o seguinte, ó, nós vamos fazer agora a laje, a estrutura, né, aqui de cima. E ela vai pegar de fora a fora aqui na fachada da casa, desde a ponta aqui, né, dessa parede lateral da garagem. Ela vai vir até o final aqui. Aqui, ó, a gente posiciona a régua no ponto de fuga e aqui da ponta a gente traz até encontrar. Mas como vai passar da folha, então não tem problema, a gente passa aqui da folha, ó. Pode prosseguir o risco aqui até o final da folha. Então fizemos aqui a parte de baixo, ó. Vamos dar uma espessura de um centímetro e aí vamos subir um centímetro. Deixando aqui também um centímetro. E aí a gente pode trazer também, atravessando aqui a folha até o final. Ok, pessoal, continuando, ó. Marca aqui da esquerda pra direita três centímetros. Na laje, na parte de cima. E vamos subir aqui uma parede, tá? Faz um risco aí de cinco centímetros de altura. Cinco centímetros até o alinhamento dessa quina aqui, ó. Então vou alinhar por cinco centímetros aqui na régua e subo nesse alinhamento aqui, ó. Beleza? E agora é só fechar aqui na horizontal. E eu vou trazer aqui pro ponto de fuga, tá? Posicionar na régua no ponto de fuga, aqui na pontinha da parede, ó. Quatro centímetros. Paro e faço um risco aqui fechando a parede na vertical, ó. Ok, ó. Continuando aqui, ó. Desse canto aqui da parede, tá? Nesse alinhamento aqui, pode subir um risco de sete centímetros. E pra esquerda da folha, você vai fazer um risco na horizontal. Que vai alinhar com esse aqui, ó. Só que nós vamos parar aqui, por enquanto, tá? Porque agora eu vou fazer a parte de cima, a laje aqui, né? Eu vou trazer aqui uns sete milímetros pra frente. E vou trazer aqui pro lado direito um risco de doze centímetros na horizontal. No ponto de fuga, eu trago ele pra cá, pra baixo. Até encontrar aqui, ó. Nesse final aqui da parede, na horizontal. Até encontrar com ele. E essa laje aqui também vai ter um centímetro de altura. E agora, ó. Lembra que eu falei que essa parede aqui encontraria aqui com esse risco aqui? Então, é só na sequência aqui a gente fechar aqui em cima. Então, já vamos fazer aqui também, ó. Trazer pra frente meio centímetro, tá? Bem pouquinho. Tá? E aí eu fecho na horizontal. Tá? E subo um pouquinho menos de um centímetro, tá? Uns oito milímetros. Fecho na horizontal. Ó. E pra nós finalizarmos, você marca aqui da ponta da laje. Pode marcar um centímetro e meio. Subir três centímetro e subir três centímetro e agora você vai trazer pro lado direito, na horizontal, até encontrar aqui com esse aqui, tá? E vai trazer daqui onde nós paramos, sentido ponto de fuga. Beleza, pessoal. E assim nós completamos a parte estrutural da nossa casa. Beleza? Agora nós vamos fazer a porta aqui de entrada. E aí? Deixa eu fazer uma porta aqui também desse lado. E aí? Vamos fazer uma porta aqui também desse lado. Ok. Vamos fazer uma janela aqui. Três centímetros e meio por seis centímetros. Vamos fazer uma porta aqui, uma porta-balcão, tá? Vamos deixar aqui dois centímetros de altura. Vamos trazer aqui pro ponto de fuga. Daqui a gente vai puxar um, dois centímetros, tá? E pode descer. Ok, pessoal. E aqui eu vou fazer dois janelões, tá? Dois janelões, ó, de cinco centímetros. Vou deixar um centímetro e meio, tá? Vou dar um espaço de um centímetro e vou fazer mais um centímetro e meio, tá? Por cinco de altura. E agora é só fazer o acabamento. Beleza, pessoal? E eu acabei terminando aqui as duas janelas e fazendo uma outra aqui em cima, tá? Então, não tem segredo. Basta apenas você copiar, tá? O que eu fiz, ó. Duas janelinhas aqui na vertical e uma janelona aqui na horizontal. Agora, aqui é o seguinte, ó. Vamos marcar aqui o piso da garagem, tá? O piso aqui da entrada da porta, certo? Vou marcar aqui também na lateral, ó. Vou continuar aqui e aqui, ó. Vou deixar uns centímetros aqui. Trazendo também pra cá, ó. Como se aqui estivesse dando a volta na casa. Agora, aqui, vamos fazer um parapeito aqui, ó. Vou marcar dois centímetros. Na verdade, eu já vou riscar que eu já posso fazer esse aqui da lateral. E aí, pro ponto de fuga, riscar bem fraquinho, tá? Tá indo lá pro fundo. E agora, aqui na horizontal da folha, ó. Eu vou levar de fora a fora. Aqui ele vai chegar até o final aqui da laje, ó. Então, vou riscar aqui de fora a fora da folha. Tá? Vou fazer o risco de cima. Pra dar espessura aqui. Depois, eu reforço a linha, tá? Só pra marcar, ó. Agora, aqui, pessoal, é o seguinte. Nós temos também a linha que volta, né? Que vai pra cá. Então, ó. Vamos supor que estivesse terminando aqui. Um centímetro, uns 12 milímetros pra fora da folha. Tá? Então, eu vou pegar exatamente aqui, ó. Beleza? Então, eu tô levando pra trás e tô fazendo a parte frontal. Certo? E agora, é só fazer a divisão aqui dos postos. Ok? Então, eu fiz marcações de 4 em 4 centímetros, tá? Beleza, pessoal? Então, eu fiz um contorno, né? Mais escuro na casa. E é o seguinte. Finalizamos o desenho, certo? Quem me conhece e segue o meu canal sabe que eu não gosto de deixar o desenho assim apenas contornado. Correto? Eu gosto de fazer um acabamento, um sombreamento, os detalhes nas paredes, certo? Só que esse aqui é o seguinte. Eu quero lançar um desafio pra você. Você vai fazer o desenho e vai bolar o seu acabamento final pra essa casa aqui. Vai mandar no meu WhatsApp e eu vou postar aqui no meu canal com uma nota. Beleza? Mas não fica com medo não, tá? Eu não vou pegar pesado não, beleza? Então, eu quero ver se realmente a sua criatividade, o seu desempenho. Então, eu quero que você faça o desenho, que é super simples, é rapidinho, a gente faz. Tá? Eu já dei todas as medidas. Faça aí as janelas conforme eu fiz também. A porta, ok? E você vai fazer o acabamento. Dá o acabamento final conforme a sua criatividade. Beleza? E aí, num próximo vídeo, eu faço o meu acabamento final. Só que, ó, não adianta esperar o meu, porque o meu vai demorado. Eu vou esperar o seu primeiro, tá? Assim que eu tiver pelo menos uns cinco desenhos em mãos, tá? Pra eu ver a criatividade aí do pessoal. Aí eu faço o meu, tá? A minha finalização. Beleza, pessoal? Combinado, então? Então, tá aí, ó. Mais um novo desenho aí pro canal, tá? Espero que você faça. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Ou manda no meu zap diretamente, tá? Que eu respondo você assim que eu ver. E vamos lá. Fica aguardando aí os seus desenhos, ok? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí, 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 tchau.